Gustavo, no Imagine qual o primeiro acorde que está usando aí? O primeiro acorde que está usando é o Dó. Dó maior? Dó maior. Como é que é o resultado disso? É Dó, Mi, Sol. Dó, Mi, Sol. E você fica desenhando o Teno, Neno, Neno? É. Duas juntas vão separar? Quatro vezes. É, quatro vezes. E a outra mão faz alguma coisa? A outra mão depois faz assim. Nossa, isso é difícil ou é fácil? Não, eu faço. O que você fez? Ó. Pera aí, o dedinho eu estou com o Fá. É. Depois vem o Dó. Ah, Fá junto com o Lá longe. Aí Sol, Dó, Sol. É. Não. É. Fá, Dó, Fado. Fá, Dó, Fá, Dó, Fá. Isso é um Fá. Isso é um Dó. Isso é um Fá. É. Você fica fazendo Fá, Dó, Fá, Dó. E ali um Lázinho só pra... É, só que, ó. Com, Fê, Com. Deu pra entender. E aí tem mais alguma coisa? Daí depois vem. E aí começa. Uma bola sustenida o Si. É. Uma pretinha. É. Aí fica nessa. É. Depois volta. É. Depois volta. E o cheiro ruim, deixa aí no ar. É. Não toma nenhuma providência. É só desodorante. Desodorante? É. Você fez isso? É. Você passou? É. Tarefas. Estudar para as provas, brincar, estudar violão, passar desodorante. É. É. Neus. Vamos lá.